E um dia se atreveu a olhar pro alto Tinha o céu, mas não era azul No cansaço de tentar, quis desistir Se é coragem, eu não sei Tenta achar que não é assim tão mal E gente, sinta a paciência E guarda os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é assim tão mal Exercita a paciência E guarda os pulsos pro final Saída de emergência E um dia decidiu Quis terminar Só mais um gole e duas linhas horizontais Sem a menor pressa Calculadamente Depois do erro A redenção Tenta achar que não é assim tão mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é assim tão mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Ainda não é assim tão mal Ainda não é assim tão mal Ainda não é assim tão mal Exercita a paciência Tenta achar que não é assim tão mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é assim tão mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Saída de emergência Ah 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 Ah